O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Olá webespectadores da TV Itajubá, estamos iniciando o Jornal de Itajubá aqui pela TV Itajubá. Essa TV que é de alcance mundial, hoje é dia 19 de abril de 2017, quarta-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje. Quarto Batalhão de Engenharia de Combate comemora o dia 10 de abril, o Dia da Arma de Engenharia. E a Prefeitura promove capina e limpeza no bairro Imbéu e parte da Santa Rosa. Doze caminhões de mato e entulho foram recolhidos. Máquina fica pendurada em barranco após o motorista perder o controle da direção. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E o 4º Batalhão de Engenharia de Combate comemorou no dia 10 de abril de 2017, o Dia da Arma de Engenharia. As comemorações constaram da solidariedade militar e de competições no âmbito do batalhão. Autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como os antigos comandantes do batalhão e ex-integrantes prestigiaram a cerimônia. O comandante do batalhão destacou em suas palavras os feitos do patrono da arma, o Tenente-Coronel João Carlos de Villagrã, bem como os principais aspectos que contribuem para a evolução da arma e de seus combatentes. E a Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria de Obras, promoveu na semana passada a capina e limpeza do bairro Imbel e parte da Santa Rosa. O serviço foi realizado desde a divisa do bairro Imbel, com o 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Praça dos Pioneiros, Ponte da Imbel, até as proximidades da comunidade católica Sol de Deus, no bairro Santa Rosa. Segundo a Secretaria de Obras, foram retirados 12 caminhões de mato e entulho. O serviço deu uma nova cara ao bairro Imbel, tornando o ambiente mais agradável e beneficiando os moradores da região. A capina e limpeza são necessidades da população atendidas pela Prefeitura através do serviço Fala Cidadão. Além disso, há frentes de trabalho e grandes obras sendo feitas em todas as regiões da cidade. Manutenção de estradas rurais, drenagem, paisagismo, reparos em calçamentos, reformas em escolas e postos de saúde, entre outros. E assistam a seguir, máquina fica pendurada em barranco, após o motorista perder o controle da direção, na cidade de Campestre. E procura por vacina contra a gripe aumenta em clínicas particulares de Pouso Alegre. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal da Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Daqui a pouco eu venho ao Jornal da Itajubá. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell. Com preço justo e bom atendimento. Abertos 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. E o motorista tomou um susto quando fazia uma terraplanagem na manhã desta terça-feira em Campestre. De acordo com a polícia militar, ele perdeu o controle da máquina patrol utilizada para o serviço, desceu pela rua, bateu em dois postes e só parou quando caiu em um barranco no bairro Bela Vista. O motorista, que tem 51 anos, não ficou ferido, mas foi levado para o pronto-socorro para a realização de exames. A máquina acabou ficando presa no barranco e até esta publicação não havia sido retirada. E a preocupação em se prevenir contra complicações da gripe tem feito muitas pessoas procurarem vacina em clínicas particulares. Em Pouso Alegre, mais de 30 mil doses já foram aplicadas em quem não está no público-alvo da campanha nacional que distribui doses gratuitas da vacina contra o vírus influenza. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 1.056 casos da síndrome respiratória aguda grave foram confirmados em Minas Gerais e 290 pessoas morreram. Neste ano, o Estado já registra 32 casos e 4 mortes. Pela Rede Pública de Saúde tem direito à vacina contra a gripe pessoas acima de 60 anos, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto e crianças entre 6 meses e menos de 5 anos de idade. A vacinação ainda é voltada para trabalhadores da saúde, professores das redes públicas e particular de ensino, povos indígenas, aldeados e população privada de liberdade. O funcionário público Anderson Ralf e a filha Catarina, de 6 anos, não integram esse público e, portanto, tiveram que comprar a imunização. A gente prefere imunizar e ficar tranquilo no inverno, assim diz Anderson. Cada dose da vacina trivalente, que protege contra 3 tipos de vírus influenza, custa em média R$ 80,00. Mas a quadrivalente, que protege contra 4 tipos de vírus, custa cerca de R$ 150,00. Quem está no grupo prioritário da Rede Pública de Saúde encontra a vacina nos postos até o dia 26 de maio. Em 13 de maio acontece o dia D contra a gripe em todo o país. Em Caldas, índios da tribo Chukuru-Kariri já começaram a receber as doses nesta terça-feira. Serão 100 aplicações. Uma outra tribo, no entanto, não deve ser vacinada conforme a Secretaria de Saúde informou. A informação é que os 27 índios Kiriri não poderão ser vacinados até que a situação deles seja regularizada na região. O grupo está em uma fazenda na zona rural de Caldas desde março e espera de uma resposta da Fundação Nacional Indígena, que é a FUNAI, sobre a cessão de terras consideradas improdutivas pelos ocupantes. Eles saíram de Mucém, de São Francisco, no interior da Bahia. E assistam a seguir Bruno Araújo, sedias inocente e constrangido por estar na lista de Fachin. E esquema Nabrasquei queria Mensalão da Náfita. Logo após o intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal da Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Aguardem. Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a oficina e autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e autopeças BJ. Fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623-1400. E o ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, explicou nesta quarta-feira que a petição feita na última segunda-feira, à noite, para que o inquérito que o investiga sobre o recebimento de recursos da Aldebrecht, seja separado da Lava Jato. Teve como objetivo deixar claro que, no seu caso, as apurações não têm relação com a operação iniciada pela Polícia Federal. Araújo disse que fatos eventualmente imputados a nós são fortemente repelidos e enfatizou, mais uma vez, que não tem qualquer conexão com o caso da Petrobras. O ministro diz ficar surpreso com a reação de quem é informado sobre ter o nome em listas. Para o ministro, o constrangimento só pode ser reparado por meio de um processo no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Ministério Público, um dos colaboradores no processo de delação informou que, diante da influência do parlamentar Bruno Araújo, que é deputado federal, decidiu-se manter com ele uma boa relação. Vários repassos foram feitos nos anos de 2010 e 2012, como doação eleitoral no valor de R$ 600 mil, uma soma não contabilizada e paga pelo setor de operações estruturadas do Grupo Aldebrecht. Um dos delatores também disse que, quando, no exercício do cargo de deputado federal, Araújo agiu em defesa dos interesses da construtora no Congresso Nacional. Segundo o relatório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o procurador-geral da República sustenta haver indícios de que o ministro praticou os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Bruno Araújo falou com jornalistas na capital portuguesa antes de participar do segundo dia do 5º Seminário Luso-Brasileiro de Direito, promovido pela Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, e também pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E em delação à Procuradoria-Geral da República, o ex-executivo da Aldebrecht, Alexandrino Alencar, aponta que os vários esquemas de corrupção que alimentavam as operações da petroquímica Braskem incluíram a tentativa de instituir uma cobrança constante de propinas sobre o contrato de nafta firmado entre a empresa e a Petrobras. A ideia era criar um mensalão da nafta para bancar propinas e a políticas do PP e outros ligados ao ex-diretor de abastecimento da petroleira e o delator Paulo Roberto Costa. Alencar atuou na área petroquímica do grupo entre os anos de 1992 e 2007 e foi vice-presidente da Braskem. A nafta é a primeira matéria-prima, é a principal matéria-prima da gasolina, prásticos, tintas e borrachas. Em 2009, a Braskem, empresa hoje controlada pela Aldebrecht, tratava uma queda de braço com a fornecedora Petrobras em torno do preço do produto. O objetivo era conseguir um preço mais baixo com a petroleira. Quem pilotava as decisões era Paulo Roberto Costa. Alencar contou que depois de meses chegou uma fórmula financeira que agradava a Braskem e o contrato de fornecimento por 10 anos foi fechado. A questão em aberto era a fatura da propina. No esquema proposto por Costa e por seu padrinho político na época, José Janene do PP, ex-deputado morto em 2010, o que se pretendia estipular era um porcentual fixo sobre o volume de nafta comprado pela Braskem. Abre aspas. Foram meses de negociação para saber qual seria a remuneração. Assim disse o delator. Abre aspas novamente. O pessoal geralmente paga propina em obras finitas. A nafta seria durante anos. No começo da discussão, eles queriam fazer uma porcentagem, mas isso não existe. Então, nós estabelecemos um valor fixo. Fecha aspas. Assim contou Alencar. Em 2009, quando o contrato foi aprovado, o pagamento da propina começou a ser feito em contas no exterior, indicadas pelo doleiro Alberto Youssef. De acordo com o ex-presidente da Braskem, Carlos Fadigas, que também é delator, a fórmula de preço da nafta teria favorecido a petroquímica em até 300 milhões de dólares. Em 2010, quando assumiu a presidência da Braskem, Fadigas disse que Paulo Roberto Costa lhe apresentou uma fatura de 10 milhões de reais, que ainda teria a receber. Agora vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,16% e foi contado a R$ 3,11, enquanto que o euro também entrou com alta de 0,09% e foi contado a R$ 3,33. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubai, região. Então amanhã em Itajubai deve amanhecer de sol, com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam com mínima de 14 graus e a máxima prevista é 27 graus. Neste momento aqui em Itajubai está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 75%. E este foi o jornal de Itajubai, que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubai. Esta TV que é de alcance mundial, esta TV que é a primeira web TV aqui do Sul de Minas. Então você pode assistir a TV Itajubai através do seu smartphone, baixe o aplicativo, é isso aqui, TV Itajubai. Você também pode assistir a TV Itajubai através do seu computador, do seu tablet, ou ainda através da sua Smart TV. E a TV Itajubai é uma TV comercial, então para você que é empresário, para você que é logista, para você que presta serviço, está na hora de você anunciar o que você faz de melhor, anunciar o seu serviço ou os seus produtos. E você pode fazer isso aqui na TV Itajubai. E lembre-se que a TV Itajubai tem alcance mundial, é o meio mais acessado hoje em dia, é a internet. Então a TV Itajubai está totalmente dentro da internet. Então se você fizer a sua propaganda aqui, com certeza você vai vender muito mais. Os nossos contatos são 3621-4600, 3622-4772, ou ainda 999-861444. Não deixe de fazer o seu comercial com gosto aqui. E lembre-se, a TV Itajubai é uma TV de alcance mundial. Até amanhã pessoal. Muito obrigado pela audiência. Jornal de Itajubai é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Taco Mato Escola Minas Gerais.